Para quem acompanha o nosso canal aqui, já deve ter visto diversos tutoriais mostrando como minerar utilizando placas de vídeo, processadores de computador. Recentemente eu comprei umas mini ASICs, umas máquinas de mineração específicas e elas mineram uma moedinha específica. Já trouxe até conteúdo de mineração utilizando smartphone, mas é aquele tipo de coisa que não dá dinheiro nenhum, é só título de aprendizado mesmo. E recentemente eu comprei essa ASIC aqui de mineração, é uma máquina que ela minera o algoritmo ETHash e o ETChash, o mesmo algoritmo do Ethereum Classic e da criptomoeda que o antigo Ethereum, o finado Ethereum. E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco sobre como está a rentabilidade dessa máquina daqui, até porque eu estava minerando uma cripto chamado Ethereum Classic e a rentabilidade estava muito baixinha. Até que eu recebi uma dica de meu amigo Ironminer, que me mandou um bisu e falou Dany, tem uma moedinha aí que está pagando mais do que o Ethereum Classic, você está ligado? Dá o código aí da moeda que a gente vai ver aqui agora. E o Ironminer estava certo, até falei na live do Domingão passado e eu estou minerando essa outra cripto aí que está pagando quase o dobro do que eu estava ganhando no Ethereum Classic. Tudo isso? Vamos lá, vamos dar uma conferida nessa moeda qual é? Fala galera, beleza com vocês? Dany Torres aqui mais uma vez. Se você caiu aqui no nosso canal de paraquedas, saiba que nós trazemos diversos conteúdos sobre mineração de criptomoedas, armazenamento de criptos em suas hard wallets, como transferir, como guardar, como fazer um monte de coisa com cripto, como gastar suas cripto, como você comprar cripto, como você vender cripto. Então tem conteúdo de tudo aqui no nosso canal, então vale a pena você se inscrever no canal, deixar aquele likezinho aí, porque eu aposto que esse conteúdo do vídeo aqui você vai gostar. Recentemente eu comprei essa máquina que o nome dela se chama JazzMiner. Existem vários modelos de JazzMiner, tá? A JazzMiner é o fabricante dela. Esse modelo aqui especificamente ele consegue fazer 1 GHz de poder de mineração no mesmo algoritmo das criptomoedas Ethereum e Ethereum Classic. No caso do Ethereum não dá mais, porque em setembro de 2022 o Ethereum deixou de ser minerável por placas de vídeo e agora ela se tornou uma moeda mais centralizada para poder as validações serem feitas por um grupo específico. Mas o papo de hoje não tem a ver com isso, né? E até então, essa máquina estava sendo utilizada para minerar uma criptomoeda chamada Ethereum Classic. E eu quero mostrar aqui para vocês, até já trouxe aqui um pouquinho sobre a rentabilidade dela, entrando aqui nessa pool chamada Tool Miners, que é uma pool muito bacana. Eu até gosto da interface dela, as leituras de informações são bacanas. Ela não está mais minerando na Tool Miners, tá? Então se a gente descer aqui para baixo, a gente vai ver os pagamentos que foram feitos. Eu deixei de minerar ela no dia 8 de julho, tá vendo? 8 de julho, e os pagamentos estavam sendo feitos mais ou menos todo dia, que a gente pode conferir aqui, ó. 24 do 6, 25 do 6, 26 do 6, 27, aí teve dois pagamentos no dia 27, tá vendo? 28, 29, 30, 1, 2, 3, 3, então no dia 3 teve dois pagamentos, 4, 5, 6, 7, 8. E a média de pagamento era 0,1 Ethereum Classic. E isso dá quanto? Entrando aqui no site do CoinMarketCap, o Ethereum Classic, nesse momento, ele está valendo na faixa de 18 dólares. 18,82. Então se é 0,1, se é 10% disso, daria 1 dólar e 80 centavos, né? Menos de 2 dólares. E aí, pela dica de um brother que me mandou mensagem, falou, Dany, dá uma olhadinha se sua máquina consegue minerar essa outra moeda, porque a promessa é que ela pague um pouquinho mais. Só que eu olhei nos sites que normalmente eu faço minha consulta de rentabilidade e essa moedinha não aparecia assim de uma forma muito fácil, né? Então eu quero mostrar pra vocês aqui como é que a gente descobriu realmente a rentabilidade dessa moedinha. O primeiro site que normalmente eu dou uma pesquisada é no site do WatchToMine. Inclusive, ele tem uma categoria aqui da própria Jasmine, que é o meu modelo aqui, que é o X4. E aí, na hora que você coloca a máquina, ela já diz aqui quais são as moedas que estão pagando mais. A princípio aparece aqui, ó, a Expanse, que é uma moeda que está pagando R$ 2,94. Já é mais do que o Ethereum Classic, né? Que está aqui, ó, R$ 2,18, que na verdade não é isso. Você viu ali que está, na verdade, R$ 1,8, né? Então acabou que o WatchToMine está dizendo aqui que está um pouquinho mais. E aí, pra que a gente possa saber se essa máquina, ela consegue minerar, por exemplo, essa moeda Expanse, como é que a gente faz? E tem uma página do DAG Size Calculator, né? Qual é o tamanho do arquivo DAG? Porque essa máquina, ela só tem 5 GB de memória. E aí, quando a gente desce aqui, a gente consegue ver as moedinhas, qual é o tamanho do arquivo DAG. Que, ó, por exemplo, o Ethereum W, por exemplo, ó, o Ethereum W agora não dá mais com quem tem 5 GB. Então, essa máquina, eu não consigo mais minerar a Ethereum W. E quem tem máquinas desse tipo, que só tem 6 GB, em abril de 2024, também não vai conseguir mais minerar a Ethereum W. Então, através daqui, você consegue ver. No caso do Ethereum Classic, ó, até setembro de 2025, ele vai passar os 4 GB e os 5 GB dessa máquina vai ser somente em janeiro de 2029. Então, tem bastante tempo aí pra essa máquina trabalhar no Ethereum Classic. Essa moeda que eu falei agora, que é o Expense, Expense, sei lá como é que fala. Essa moeda dá até pra minerar também, ó, com 4 GB, vai ser em dezembro de 2025. Cadê? Não, setembro de 2026. Desculpa, eu olhei errado aqui, ó. Setembro de 2026, daria pra minerar essa Expense. E a moeda em questão não é a Expense, porque ela não aparece no Atomine. Não aparece no site aqui do Mining the ASIC, que é um outro também que eu consulto de vez em quando. Tem um outro site também, que é o ASIC Miner Value. Também não aparece a outra moedinha. Tá vendo que não tem aqui os ícones da moeda, né? Até aparece a Expense e tal. No site do Rafatec, até aparece o do Juliano Caju também. Aí, como no site deles não tem um filtro específico pra essa máquina, Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui uma placa de vídeo qualquer, né? Eu botei aqui uma RTX 4090 e coloquei 8 unidades dela. Mas foi só pra confirmar se realmente o pagamento é esse ou não. Aí eu tenho que olhar no algoritmo específico, que é o ETC Hash ou ETHash. Bom, vamos pular aqui o site do Raf e do Caju por enquanto. Depois a gente volta pra eles pra gente confirmar a rentabilidade. E o site que acusou foi o site do Hash Rate NO. No caso dele, também tem uma página específica para essa máquina. Olha lá, Jais Miner X4Q. E aí, a moedinha que tá pagando mais, segundo esse site aqui, é a Octa Space. Segundo esse site, a rentabilidade tá na faixa aqui de 4 dólares. Pô, 4 dólares dá mais do que o dobro, né? Se no Ethereum Classic tá dando 1.8, 4.4 é mais do que o dobro. E será que é isso mesmo? Aí, se a gente for aqui no site do Rafa, eu fiz a mesma coisa, tá? Coloquei algumas placas de vídeo e a gente procura aí aquela moeda. Olha lá, tem aqui o Octa. No site do Rafa, deu aqui, ó, 4.3 de rentabilidade bruta, tá vendo? No caso, eu não estou considerando energia, porque eu já falei isso em outros vídeos. Eu tenho energia fotovoltaica. Claro que não é energia infinita. Não dá pra ligar aqui um trilhão de rigs. Eu gero por mês na faixa de 700 a 800 kWh com esses painéis que eu tenho. Então, eu não posso ter um sistema que consuma mais do que isso por mês. Senão, eu vou ter que ficar pagando conta de energia. Na verdade, mesmo gerando energia, vem conta de energia pra pagar. Sempre tem uma taxinha a mais pra pagar. É um... Essas taxas do governo, que eu até nem sei o nome. ICMS, IOFI, PIS, CONFINS, eu não sei o quê. IPVA, essas coisas todas. Vem tudo cobrando na conta de energia. Então, por mais que você gere energia, sempre vai... Taxa de iluminação pública, também tem também. Bom, essa moedinha Octa estava prometendo essa rentabilidade no site do Rafa e no site do Caju também. A gente pode descer aqui. Deixa eu ver aqui. Octa. Cadê? Ué, está lá embaixo, ó. Apareceu. Aqui. O Octa. E aqui, bruto, 4,39. Você vê que bateu bem próximo aí o do Hashrate, do Rafa e do Caju. Então, seria esses 4 dólares brutos. Show? Entrando aqui no site do MinePoolStats, onde a gente vê aqui quais são as principais pools que estão sendo utilizados para minerar essa moedinha. Essa GTR.org é a pool que tem o maior poder de Hashrate. Eu comecei minerando nessa CoolPool Solo. Eu fiz uma tentativa aqui, pelo menos de um dia, dois dias, minerar solo, para ver se dava uma rentabilidade interessante. A questão de mineração solo, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Senão, vai embolar aqui o meio de campo. Beleza? Então, eu minerei durante um tempinho aqui solo, nessa CoolPool. Aí, depois, eu passei para a CrazyPool. Minerei um tempinho na CrazyPool. No caso de moedinhas desse tipo, eu acho muito arriscado você ficar demorando demais para poder receber. É legal você receber e já converter para uma outra coisa mais valiosa, né? Tipo, um SDT. Uma coisa que você corra menos risco de desvalorizar no futuro. E aí, depois, no final das contas, eu fiquei nessa CoolPool mesmo, porque a interfacezinha dela é bem bacana. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Bom, entrando aqui no site do CoinMarketCap, a gente pode ver um gráfico aqui do último mês. Você vê que essa moeda, no último mês, tem subido. Interessante, né? Poxa, ela estava quanto aqui? Ó, ela estava a 20 centavos de dólar e agora está na faixa de 40 centavos, né? Então, ela, pô, subiu 100% nesse último mês aí. Então, é uma moedinha que subiu bastante. Aqui, ele está dizendo 165, né? Ele pegou aqui, lá de baixão aqui, ó. Pegou de 18 centavos e, enfim. Então, é uma moedinha agora que está valendo 40 centavos de dólar. E, por dia, eu consigo fazer quantas moedinhas dessa? No site da CoolPool, esse aqui é o site solo, tá? Até aparece aqui, ó. Octasolo. Acho que eu minerei um, um dia e meio. Acho que não chegou a dois dias, não. Eu recebi apenas dois pagamentos, então não dá para fazer uma média interessante. Recebi dois pagamentos de 2,7. Eu quebrei dois blocos aqui. E fazer média de mineração solo em pouco período fica complicado. Você não vai chegar num resultado muito satisfatório. Mineração solo, você tem que deixar muito tempo para que você possa ter uma média de fato. E essa daqui é a visão da minha mineração. Você vê que está aqui, ó. Octa PPLNS Pool. E está aqui o nome dela. Espera aí que meu bonequinho está na frente. Olha lá, ó. Mini Jazz. Mini Jazz Miner. É esse cara daqui. Então, volta aqui para o bonequinho. E deu uma paradinha aqui por alguma coisa. E a minha rentabilidade diária está na faixa de 9,40 octa. E aqui vão aparecer os pagamentos que eu já recebi, ó. Bastante pagamento. Você vê que tem dia que foi um pouquinho mais, tem dia que foi um pouquinho menos. E todos os pagamentos eu estou lançando diretamente lá na Coinex. Eu vou mostrar para vocês lá a página da Coinex, tá? Repare que o poder que eu tenho é exatamente esse. É 1.04 GHz. Antes de eu minerar na CUPUL, eu peguei um outro minerador. Esse cara, ele está minerando solo. E ele está com um poder parecido com a minha. Eu acho que ele tem uma máquina parecida com a minha. E a rentabilidade dele, você vê que estava minerando solo um pouquinho menos, ó. 9,1. E ele já está também há um tempinho aí, ó. Já recebeu 200 pagamentos. Então, repare que tem dia que dá um pouquinho mais, tem dia que dá um pouquinho menos. Não tem a ver realmente com a média aí, ó. Tem dia que... Enfim. E tem um outro cara aqui. Esse cara já tem um poder um pouquinho melhor. 1.14. Deve ser uma maquinazinha aí diferente da minha. E a rentabilidade dele é um pouco mais. Em vez de 9, é 11 octa. Entrando aqui no site da Coinex, né? Na corretora Coinex. Aqui o gráfico da moeda. Você vê que ela deu um pico aqui em algum momento. E nesse momento, ela está aqui na faixa de 40 centavos de dólar. E eu já coloquei uma ordem de venda aqui, ó. A 55 centavos. Eu faço isso. Se ela deu um pico aqui, ó. De foi até 65. Eu sempre boto um valorzinho abaixo. Porque vai que ela dá um pico desse na doida aí. E ela acaba pegando as minhas ordens de venda. Então, eu já recebi aqui quantas octas? 48 octas. E os pagamentos estão sendo feitos, acho que duas vezes por dia. Na verdade, é mais do que duas vezes, ó. No dia 18 do 7, 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos. No dia 19, 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos. No dia 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dia 21, 1, 2, 3, 4. Mas o dia não acabou ainda. Então, está na faixa de 5 pagamentos por dia. Então, cada vez que chega aí no limite de pagamento, eles vão liberando e já vai caindo na Coinex. Para quem quer fazer um mini hold, esperar um pico para poder vender, lembre-se que tem o risco dessa moeda também ela cair para caramba e você ficar com um monte de shitcoin na mão. Agora, para quem quer converter logo em USDT para poder pagar suas contas de luz, pagar suas despesas, fica essa dica aí para que você possa dar uma pensada na sua estratégia. Agora, para quem tem placa de vídeo, vale a pena minerar essa octa? Não. No caso de quem tem placa de vídeo, vocês podem até confirmar aqui no site do Rafa e do Caju, por exemplo. Claro que vai depender do modelo da placa de vídeo que você tenha, tá? No caso, eu botei aqui uma 4090 só como referência. Aí você pode ver, ó, a Reel está pagando bruto 45 por dia, né? Dá 1.300... é, vamos por dia aqui, ó, 45 reais por dia. Essa Alf, 33, 14, 39, enfim. Então, a depender do modelo da sua placa de vídeo, pode ser que ela performe melhor em uma outra criptomoeda. No site do Caju, se a gente colocar aqui, a gente vai ver... Eu botei as mesmas 4090, tá? É só para lá no hash rate lá do Caju e do Rafa chegar no 1 giga hash de Ethereum. Aí outras moedas vão aparecer a mais aqui, a rentabilidade. Então, essa comparação de ASIC com placa de vídeo vai ficar um pouco injusta aí, essa comparação. Por isso que eu gosto quando o cara já bota a rentabilidade específica aqui do item, né? Do produto. No caso do What to Mine, bota aqui, JAS Mine. Só que ele não tem aqui a Okta, não aparece aqui. A Mine de ASIC também não aparece. Nem a ASIC Mining Value também não aparece. Infelizmente, não tem a Okta aqui nesses caras. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre o projeto dessa criptomoeda Okta Space, dá uma olhadinha no vídeo do Madness Investor, que ele dá uma explicação aqui bem bacana. Os vídeos do Madness são muito bem detalhados, muito bem fundamentados, né? Então, ele vai buscar as informações de todos os sites para poder trazer um resumão para você. Então, vale a pena você conferir aí no vídeo do Madness Investor. E você acha que vale a pena ainda comprar uma ASIC dessa para poder minerar? Você acha que a rentabilidade é interessante? Ou vale a pena vender esses equipamentos todos e investir em criptomoeda? Eu tenho visto muita gente investindo, fazendo trade, aprendendo a fazer trade de criptomoeda. E tem gente que acha que vale mais a pena fazer esse tipo de coisa. E você acha o quê? Deixa nos comentários aí qual é a sua opinião. E se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele likezão e verifique se você está inscrito no nosso canal ainda, beleza? Valeu, galera. E até a próxima. Fui! Fui!